Fala aí galera, tudo bem? Quem fala aqui é o Alan Kodair, piloto da Stock Car e tô aqui para dar um recado muito importante para vocês, que eu tô apoiando a campanha no gasalho do Alfa Channel e com certeza todo mundo tem aqueles casacos que tá lá por apego, porque ganhou de tal pessoa, que usou em tal data, eu já tinha feito algumas pequenas doações, mas aproveitei essa data que estavam vindo aqui gravar na minha casa, subi de novo no meu armário, peguei mais um monte de blusa aqui, na verdade quando a gente vai pegando, a gente vai lembrando de algumas coisas, mas quando a gente tá um ano já sem usar, a gente não vai usar mais, mais importante que isso, alguém precisa muito do seu agasalho e muitas pessoas acabam não pegando também, porque falam, pô eu quero, tem intenção, mas acabam não subindo para pegar e na hora depois vai passando o tempo, faz o seguinte, levanta agora, vai lá no seu armário, separa umas duas, três ou uma peça que seja, que vai ajudar bastante quem tá precisando, beleza? O frio machuca e dói, por isso quero fazer um desafio a você, nesse inverno, dói um agasalho, aquele que tá parado há tanto tempo no guarda-roupa, participe dessa campanha de amor do Alfa Channel, ajudando e aquecendo quem mais precisa. Olá pessoal, sou a Joana da Oficina dos Calçados, estamos junto com o Alfa Channel na campanha do Agasalho, se você tem um agasalho parado que não está utilizando, ajude quem precisa e dói. Música Música